O quadro Circulando com Você. Doutora Marcela Gomes, a nossa colunista aqui toda sexta-feira no nosso quadro Circulando com Você, e ela já falou algumas vezes sobre varizes. Só que existem muitos mitos e algumas verdades também, né, que rondam esse tema. A gente resolveu falar só sobre mitos e verdades pra definitivamente você não sair por aí acreditando, principalmente em tudo que vendem. Não é assim, doutora? Boa tarde. Boa tarde, Fernandinha. Hoje o tema vai ser bem interessante, né? A gente recebe muito esses questionamentos, principalmente agora com o programa, a gente recebendo os directs, né, doutora? Eu posso subir escada? Posso andar de salto alto? Então vamos falar um pouquinho desses mitos famosos que tem por aí. Vamos começar então pela escada? Vamos. Me dá aqui a imagem, diretor. A doutora trouxe alguns vídeos com os mitos mais comuns. Por exemplo, pausa aí. Subir escada e a gente tá vendo aí a personagem com salto. Subir escada, usar salto, causa varizes? Então, é um belo de um mito, né? Subir escadas é bem famoso esse mito. Ah, doutora, eu tenho tantas varizes porque eu subo muita escada. Na verdade, vocês sabiam que até pode até ajudar. Sério? Porque é movimento, né? A gente tá fortalecendo, a panturrilha é muito trabalhada nesse movimento de subir as escadas. Então, é um mito que eu não entendo de onde veio. Alguém algum dia disse alguma coisa e a gente vai reproduzindo. Vai reproduzindo e vira verdade, né? Hoje é o dia de você pegar essa gravação e espalhar para os seus grupos. Eu vou depois mostrar como é que vocês copiam aqui, pegam aqui esse link e passam para as amigas. Porque é só assim que a gente vai desvendando as coisas, né, doutora? Muito útil, né? Muito útil. Então, na tela aí, subir escada, me dá na tela, é mito. Vamos para a próxima afirmação, para a gente descobrir se é mito ou se é verdade. Me dá o vídeo, por favor, para a gente continuar conversando com a doutora Marcela Gomes. Ficar em pé. Por exemplo, vendedores, mas olha, eu tô cheio, vendedora, eu tô cheio, garçom, gente que trabalha muito tempo. Exato, professor. Professor, tô, olha, tô cheio de varizes, porque eu passo muito tempo em pé. Fica em pé, tá, varizes? Aí, essa é a verdade, Fernandinha. Entendi. É verdade, porque quanto mais tempo a gente passa em pé parado, eu tô com a musculatura parada ali. Ela não está se movimentando, então não tá naquele momento de contração, relaxamento, contração, relaxamento. Que é quando ela tá ajudando naquele bombeamento, pra que o sangue possa retornar mais facilmente. Então, quem fica muito tempo em pé, parado, ou até mesmo sentado, parado, tem mais risco de desenvolver ou de piorar suas varizes. Ou seja, então não é só o fato de ficar em pé, é o fato de ficar em pé parado. Em pé parado. O movimento ajuda, mas existem aquelas profissões, até fábricas, né? Às vezes você tá fazendo aquele movimento que você tá parado, paradinho. Por isso também é importante o uso das meias, porque mesmo parado, ela tá mantendo ali sob contração, então você tá como se que simulando o exercício, você tirando aquele efeito que é tão ruim de ficar em pé tanto tempo. Por isso que os nossos cinegrafistas aqui, horas estão sentadas, outras horas eles sentam, movimento pra um lado e pro outro, porque é importante a gente tá nessa movimentação. Então, nesse caso aí, verdade. Verdade. Me dá a chancela de verdade pra você continuar, ó, tá aí, ó. É verdade, fica muito tempo em pé, principalmente parado, ou muito tempo sentado também. Ou muito tempo sentado. Em pé é pior, porque ainda tem um peso, né? Que vai atrapalhar mais, mas sentado também atrapalha. Vamos ver o próximo afirmação pra gente descobrir se é verdade ou se é mito. Me dá na tela, por favor, diretor. Tomar anticoncepcional. É verdade, né? Isso aí é uma bela de uma polêmica, né? Mas, na prática, a gente vê que sim, piora por efeito, principalmente do estrógeno. A maioria dos anticoncepcionais, eles são combinados, um pouquinho de estrógeno, um pouquinho de progestágeno, que são derivados da progesterona. Então, esse uso do anticoncepcional, a gente observa que piora bastante, principalmente aqueles vazinhos que são tão ruins pra questão estética, né? Então, anticoncepcional é uma verdade, sim. Agora, doutora, falando de anticoncepcional, que muitas vezes é uma necessidade, então... Isso. Aí, na hora de escolher, pode optar por alguns outros que não... É, aí é aquela coisa, né? Às vezes existem endometriose, síndrome do ovário policístico, existem algumas condições que a mulher tem que usar. Então, é uma medicação que vai ter efeitos colaterais como qualquer outra. Aí, a gente vai ter que balancear e, claro, que a ginecologista vai escolher aqueles que têm uma menor dose de hormônio, se possível, alguns que priorizem mais a questão da progesterona, e não do estrógeno, que seria pior. Então, isso aí vai ser uma avaliação pra ver o risco, o benefício. Mas, quando precisa, tem que usar. Tem que usar. E aí, sabendo que... Sabendo que existe esse efeito colateral. Mas é com toda mulher, tipo assim, causa efeito ou não necessariamente? Não, a gente sabe que a questão genética é realmente o pior. Mas, quando a gente tem a questão genética, a nossa tendência, e a gente ainda aumenta mais um... Entendi. Então, as coisas vão piorando, entende? Entendi. É jogar contra, né? Exatamente. Jogar contra. Vamos pra mais uma afirmação, então. O uso de anticoncepcional, apesar de polêmico, ajuda a aumentar o número de varízes. Então, é verdade. Vamos pra mais um. A diretor vai liberando aí as afirmações. Eu adorei esse vídeozinho que foi pra Marcela. Que é o pessoal de casa vai visualizando, né? Olha aí. Esse é o mais famoso de todos. Salto. Eu mesmo, durante muito tempo, assim, eu acho que essas minhas varízes são tudo do salto alto. Aí, depois eu comecei a entender. Eu tenho uma mãe que tinha muito, tenho todo um histórico que conta. O salto é vilão, doutora? O salto é outro mito, sabe? A gente pode usar salto alto. Não é o salto alto que vai fazer essas varízes aumentarem ou diminuírem. Agora, é claro que se a gente for parar pra pensar, se eu vou passar o dia inteiro em pé de salto alto, pode ser que a musculatura, né, comece a sofrer um pouquinho. A questão de postura e tudo, tudo isso também vem junto, né? Mas as varízes, propriamente dita, as insuficiência venosa crônica, isso não é causado por salto alto. Então, esse é o mito mais famoso de todos. E quem chega no meu consultório, onde quer que eu esteja, no HU, sempre vai me ver de salto alto. Porque eu digo que eu tropeço se eu estiver de rasteira, né? Acaba que se acostumou, né, doutora? Exatamente, eu sempre estou de salto alto. Ou seja, se assim eu fosse, trabalhando em pé há muito tempo, ou sentada há muito tempo, né, estaria aumentando as varízes e com o salto alto era um problemão. Então, aí é a gente ir dosando, essa questão que a doutora Marcela está falando, se movimentar, não ficar muito tempo parado, pra melhorar a circulação. Exercício físico pra panturrilha ajuda, doutora? Ajuda, ajuda. A melhor atividade física é realmente a musculação. A gente, fortalecendo a musculatura, principalmente da panturrilha, a gente vai estar favorecendo o retorno venoso. A panturrilha, a gente tem que pensar assim, é o coração das pernas. Entendi. Então, quanto mais forte esse coração estiver, melhor será a circulação que ele vai fazer. Eu vou aproveitar aí a história do salto alto, libera, doutor, pra gente entender que é mito. E o pessoal de casa também gravar, assim, na ideia, a gente trouxe muito bem essas imagens, assim, pra você ficar gravando. Anticoncepcional, eita, tia lá, ó, salto alto, mito, grava isso aí. Vou aproveitar essa história do salto alto pra falar sobre cremes, doutora. Porque muitas vezes, eu mesma, vou falar por mim, eu sempre faço, assim, altos relatos aqui, porque muitas vezes as pessoas de casa se identificam. Tem dia que eu chego em casa, mesmo tendo varizes, tô com a perna cansada e tal, tal, tal. Eu fico, ah, tem a questão da varize, mas pode ser do salto alto também, que cansa, né? Quer queira, quer não. A gente tem uma contratura na nossa panturrilha. Mas aquele creme que diz assim, creme para varizes, creme para eliminar varizes. Enfim, tem um monte de coisa com mentol, com sei com o que, misturando tudo. Exato. Aquilo é mito. Aquilo é um mito, sabe, Fernandinha? Agora, assim, ninguém pode negar que não traz um alívio. Mas é um alívio passageiro. É aquele alívio, eu acredito que até também, até do ato do massagear. Entendi. Sabe, dele na genifada, que faz tão bem a circulação, porque ajuda no retorno venoso. Você manualmente, você vai ajudando. Então, quando a gente passa o creme de um agente, você massageia. Geralmente tem mentol, né? Tem mentol, cânfora, né? Então, isso traz aquela sensação de frescor. Então, você já tem aquela queimação provocada por estar tanto tempo em pé, por ter aquele sangue acumulado. Então, os cremes, eu não contraindico. Eu não digo que é proibido. Entendi. Alivia, ajuda. Às vezes, a gente até prescreve para trazer aquele bem-estar para a pessoa conseguir dormir melhor. Mas, tratar, não trata. Diminuir, não diminui. Então, a gente tem que saber por que a gente está fazendo aquilo. Feliz. A pessoa não fica enganada, né? Exatamente. A gente não pode fazer algo achando por uma coisa, mas na verdade é outra. Ah, eu estou passando creme porque eu quero um alívio agora. Tem que dar aquela sensação de descanso. Exatamente. Eu acho que cria até na gente, Marcela, que corre muito aquele tempo para a gente mesmo, né? Exato. Então, se você não tem ninguém para massagear para você, aí você compra um massageador aquele, sabe? Isso. Ele é mais alongado, você passa na perna assim, ó, não precisa perturbar ninguém, resolve a sua vida. E se assim não pode, faz você mesmo. E eleva as pernas. Já eleva. Aí já eleva, que aí já vai melhorando. Você fala muito sobre a questão genética. E aí a gente traz isso para o nosso papo, para a gente entender que o nosso corpo carrega informações dos nossos ancestrais. E isso influencia muito. Com relação à varíze, a genética influencia? É o fator mais importante. O mais importante, com certeza, é a questão genética. A gente nasce programado. Então, aquelas doenças que infelizmente a gente vai ter, a gente vai ter uma tendência de tendas, não é verdade? Está presente no nosso DNA mesmo. Então, a pessoa já nasce com a tendência a ter aqueles vasos, aquelas veias mais frágeis, com maior tendência à dilatação e à formar varízes. Agora, não quer dizer que você vai ter obrigatoriamente, mas você vai carregar aquela informação e caso sua vida predisponha, você vai desenvolver. Então, assim, observa o pai, observa a mãe. Exato. Outra coisa, as pessoas atribuem muito varízes às mulheres, mas pode acontecer nos homens, não é, doutora? Como a gente já falou até outro dia aqui. Pode acontecer. As mulheres, vai aparecer mais claro, porque elas vão ter outros fatores de risco associados, como gravidez. Eita, já dei um spoiler agora. Foi, né? A lei da gravidez. Mas, enfim, a questão hormonal da própria mulher, não é que também favorece, então acaba tendo mais. Mas os homens podem ter também. Genética, tela para você gravar, verdade. Vamos ver o próximo? Não sei se já é um spoiler da doutora. Vamos ver a próxima condição para a gente entender se é verdade ou se é mentira. Não, ainda não é gravidez. Vamos falar de roupa apertada. Porque minha calça jeans, até falam muito disso para a estria, não sei, né? Mas para varizes, roupa apertada, pode influenciar? Porque não está se colando direito? Não. Não vai influenciar. Até porque você vai ter a condição mesmo da insuficiência venosa, ela é muito abaixo da pele. Então, se eu uso uma calça apertada, não é isso que vai fazer com que eu vá ter varizes ou piorar essas varizes? Claro que, se a gente for parar para pensar, tem gente que usa umas cintas tão apertadas que pode até, de certa forma, atrapalhar um pouco o retorno. Mas não vai ser essa a causa de você ter varizes ou de piorar suas varizes. Então, não é por conta de roupa apertada que ninguém tem aquelas varizes, né? Ou seja, roupa apertada na tela para você decorar e aprender, na verdade, é um grande mito. Veja, a gente já desmistificou aqui salto, também roupa apertada, me dá na tela vaga, escada, tudo isso mito. E os cremes, os cremes não tiram varizes, não diminuem, eles aliviam o cansaço das pernas. Mais varizes, não. Tá aí, roupa apertada, mito para você. Vamos para o próximo. Será que é o seu spoiler, doutora? Eu não decorei a sequência dela, mas eu não decorei. Nem me fala em ato falha, que essa semana o político teve um ato falha aqui, não foi? Tá rondando aí, geral. Eu nem soube. Depilação. E aí, o que você acha? Eu vou aqui, vou pensar. Ó, a pele puxa... Não, eu acho que é mito. Mito. É um mito, a gente falou agora, do mesmo jeito da roupa apertada. Não é na pele o problema, está abaixo da pele. São aquelas veias, as veias não estão na pele. Claro que se eu tiver veias muito calibrosas, que estejam com a pele fininha e eu pegar, passar cera e depilar, eu posso até sangrar. Mas não foi a causa das varizes, certo? Depilação é outro mito que também é bastante questionado nos consultórios. Então, vamos lá. Salto, escada, roupa apertada, depilação. Depilação. Tudo mito. Não acredita nessas situações, o seu problema com varizes. Nem vai passando para as amigas também. Ai, é por isso. Nada disso, tá? Mostra aí na tela que é tudo mito. Vamos para mais uma afirmação. Eu estou adorando o tema de hoje, porque é a possibilidade de você ficar bem informado. Exato. E, de certa forma, conseguir contribuir para o conhecimento do próximo. E todo mundo tem essas... Olha aí no spoiler. Meu, spoiler. Oh, meu Deus. A gravidez. O que é que acontece com a mulher nesse período que, pelo que você já deu de spoiler, aumenta a varize? Exato, é verdade. É um dos fatores mais importantes. Quanto mais gravidez e subsequentes, maior o risco da gente desenvolver ou pior essas varizes. Por duas razões. No primeiro trimestre, por questão hormonal, a questão do estrógeno, da progesterona, isso vai favorecer o aparecimento de vasos. E, no final da gravidez, por conta do peso do bebê no útero, que vai comprimir aqueles vasos do abdômen e isso vai prejudicar que o sangue das pernas possa voltar para o coração. Então, gravidez, sim, é um causador e um potencializador das varizes. Ou seja, gravidez é verdade. Ok. Verdade. Então, você vai aí aprendendo tudo. De verdade, a gente lembrou aqui genética, gravidez. O que mais que a gente falou aqui que é verdade? Você já falou mentira hoje. Até a gente já está esquecido. Obesidade. Vamos para a obesidade? Obesidade. A influência da obesidade nas varizes. Sim, piora sim. Porque a gente fica, quanto maior o nosso peso, maior resistência, a gente vai estar colocando ao retorno venoso. Então, o trabalho das veias, a gente disse que é um trabalho ingrato. Ele está trabalhando, elas estão trabalhando contra a gravidade, para que o sangue suba. Quanto maior o meu peso, quanto maior a resistência que eu estou fazendo para que esse sangue tenha dificuldade de subir, maior a chance de eu aumentar aquelas varizes. Então, verdade. Ou seja, mais um para o rol da verdade. Exato. Obesidade genética. Eu só falo mentira. Agora vai ser bom para a gente lembrar. Já pensou? Obesidade genética. Gravidez. Gravidez. Anticoncepcional. E anticoncepcional. As verdades. Salto alto, escada, roupa apertada, creminho para resolver. Depilação. Depilação. Tudo conversa. Tudo mito. Tudo mito. Então, você não vai mais fazer isso. Não vai mais errar. Não vai mais repetir essas inverdades. Compartilha a nossa entrevista aqui, para todo mundo sair espalhando o que é bom e o que é de verdade, que é a boa informação. Então, a Marcela está nas redes sociais e doutora sexta a rede social dela, porque tem tanta coisa legal lá, gente. Arroba, doutora, que é D-R-A, ponto. Marcela Gomes, você segue lá e você vai ter todas as informações, inclusive onde encontrá-la, porque ela não diz o que mais eu digo. Um beijo, viu, meu amor? Um abraço até sexta. Feira que vem, se Deus quiser, está vacinada contra a convite. Vacinada, não virei jacaré, estou ótima. Essa é a bobagem, né, Lívia? Olha que lindíssima, tem nada de jacaré. Sem nenhum efeito, graças a Deus. Nada, nada, nada. Tranquila, tranquila, estou ótima. Você vacinou quando? No primeiro dia, na quarta-feira. Na quarta-feira, hoje já são sexta, mais de 48 horas, estou tranquilíssima. Não quer dizer que ninguém bateu, né? Eu não tive, graças a Deus, estou ótima. Bom de verdade esse relato, inclusive. Até semana que vem. Até.